Vida Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vejo no olhar das crianças, na lembrança Lá do norte a perseverança é dura as vidas Tanto que eu vim da Bahia Lá deixei pedaços, histórias da minha vida G, mano G registra o germinho Tio, é um doce amargo, eu, meu destino Sonhei, como todo bom nordestino São Paulo é grande, as moedas é de monte Eu tô indo e fim Vim pra saber qual que é de Itapebi As ruas me ensinou a ser pião de fé na fé Fim de dona roxa por pretim Gal, Jorge, Ricona, Jean Versos deixado aqui é vida Bahia, São Paulo, Tio, lembrança antiga Vida, nasce uma flor bela no campo de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vida, vida Vida é o céu, o mar, a natureza é vida Dormir, acordar, a chuva e o ar é vida O fogo, a água, o verde, os bicho é vida O sentido, o espaço, o universo é vida A constelação, os astros, o começo é vida A ciência, a curiosidade é vida A lua, o sol, o eclipse se chapando é vida A brisa, as rochas, as cachoeiras é vida A rede, o pescador, a pesca, a jangada é vida O amor na beira da praia espera é vida A relação, a continuação é vida A trans, o beijo, o amor, o desejo é vida Cada linha, cada frase, cada rima escrita Saudades de alguém que a gente perde na vida Um adeus que marcou a hora da partida A lágrima que escorre no rosto na despedida A busca de um novo horizonte É vida, alguém volta, o amor retorna É vida, um pedaço de chão É vida, é o show, certo, Joe? Vida, nasce uma flor bela no canto de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vida, nasce uma flor bela no canto de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vida, nasce uma flor bela no canto de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Disparos disfarçados de palavras belas Atingem a armadura de todos os dias Estilhaços espalhados nos dedos vielas Vida, vida, vida Vida, vida, vida Com olhares de repulsa, pego minhas telas Vejo a naturalidade como se ferem vidas Pratico a caridade dos que não respeitam Vida, nasce uma flor bela no canto de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Nasce uma flor bela no canto de guerra Vou cantar meus cantos de uma nova vida E há tanta vida nos cantos da terra Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Legenda Adriana Zanotto